O moleque dos ricos Motivação nós tem de sobra E quem não sai da frente vai virar Asfalto que eu vou passar de jaguar Prosperidade é geladeira cheia Até a mesa farta ver minha veinha Bem, isso nem dá pra explicar Que é só pé na porta Só bandido chique, que elas não resistem Que não vale um real Jogaram pra caralho Deram nada pra mim Levo minha vida assim Travadão de Royal Destaca a loira e a morena E bota a pelada na Porsche Uma vai no toque A outra vai em outros planos Só conto com Deus Parceiro, não conto com a sorte Deve ser por isso Que eu vejo as coisas mudando Não vou esconder o meu sorriso Pra agradar ninguém Sou pobre, louco e roteirista Da minha história E os que quis meu mal Se atacam ao saber que eu tô bem Vai ter que me engolir Ou engasgar com a minha vitória Tem um dia Tô virado Que essas loucas sentindo Ilha Bela Tudo nosso Já tá pago Aproveita que a vida é uma festa Tem um dia Tô virado Que essas loucas sentindo Ilha Bela Tudo nosso Já tá pago Aproveita que a vida é uma festa Coração Coração de maloqueiro Não se corrompe pelo dinheiro Olha aquela dama de vermelho Afurou e jogou o cabelo Sem essa de melzinho Nós é menino novo E traz o lança com docinho Pra ela achar pra o globo E é fogo no parquinho Hoje tem bailão no morro E só não vai se assustar Com a cabanha da dor É o bonde do churro dos perigos É na porta e vai lá resgatar o bolo Eu necessito e se não fico louco Eu necessito Dignidade, transparência, atitude e fé É o que é preciso ter pra se manter de pé O mundão não é Netflix, então pega a visão Não se ilude com roteiro e nem com gravação Às vezes o dinheiro é você se passou pra vilão Olha que nem é envolvido e só dá um estragão Vai pensando que o crime é fácil não cai na ilusão Coração, coração de maloqueiro Nosso e corrompe pelo dinheiro Olha aquela dama de vermelho Afurou e jogou o cabelo Coração, coração de maloqueiro Nosso e corrompe pelo dinheiro Olha aquela dama de vermelho Afurou e jogou o cabelo Nós tá pequim jogador caro Ganhando salário exagerado Naipe de empresário, mó break de quadro Fumando borracha, caga tá do lado Escutando o DJ Guminx com o vidro lacrado Digo maloca do outro lado Com forte, sincero abraço Com forte, sincero abraço pros falsos que falavam Atenção Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E vou, fixe O moleque dos 20 O moleque dos 20 E vou, fixe O milagre do seu gol